Rádio República do Vixiga.com, reportagem de Candinho Neto, edição Acácio Nascimento, com a Patrícia Verdetti, que é a presidente do Manchester da Vila Brasilândia. Patrícia, você é presidente da entidade e treinadora. Como é que é isso acumular tudo isso, Patrícia? Sim, o projeto social Manchester já existe há oito anos aqui na região da Brasilândia e a gente trabalha com crianças de 6 a 14 anos e é muito legal ser treinadora, oito anos ainda nessa caminhada junto com eles e a gente faz um trabalho social muito bom, muito legal. Tem uma sede, Patrícia? Temos, temos uma sede que fica lá no campo do Fazendinha aqui, no campo que o pessoal conhece muito como Vida Louca, né? Além dos jogos, tem treinamentos durante a semana? Tem, nós temos treinos de segunda, quarta e sexta, na parte da manhã das oito às dez e na parte da tarde das dezesseis às dezoito horas. Trabalha com você para se tornar um profissional, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Aí chama a gente, eu tenho lá no Facebook Patrícia Verdetti, temos Instagram também oficial do Manchester BR, né? E através do telefone, 1193-352-4776, vem fazer um trabalho com a gente. Edição Acácio Nascimento, reportagem em Candinho, né? Obrigada, bom dia a todos, obrigado. Obrigado pela atenção, senhora. Um, dois, três, três, três. Republicadobexiga.com De São Paulo para o mundo Informação, música, saúde e lazer Rádio República do Bexiga Por a emoção Top Fama Brasil Top Fama Brasil De São Paulo para o mundo Informação, música, saúde e lazer Rádio Top Fama Brasil Pura emoção Aqui foi o Miguel Miguel, 12 anos, né? Veio de Bragan 1x0 não é resultado 1x0 para nós, é 0x0, entendeu? Vamos para cima Parabéns, senhora primeiro Aí o dentinho Republicadobexiga.com De São Paulo para o mundo Informação Música Saúde E lazer Rádio República do Bexiga Por a emoção Rádio República do Bexiga Rádio República do Bexiga Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri